mais detalhes do Atlético com Cláudio Rezende, um abraço Cláudio. Abraço a você também João Vitor Cirilo, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes, caiu a invencibilidade e durava doze jogos sob o comando do técnico Gabriel Milito, também o cem por cento de aproveitamento até então na Copa Libertadores da América, mas o Galo tem tudo aí pra conseguir ainda o primeiro lugar do Grupo G na última rodada, o Atlético recebe o Caracas no início do mês de junho na Arena MRV, mas o pensamento agora se volta para o Campeonato Brasileiro, o Atlético que ontem enviou o ofício a CBF a favor da paralisação do campeonato, mas segue a programação normalmente dos atletas já pensando do duelo contra o Bahia, esse duelo marcado para domingo quatro horas da tarde na Arena MRV e a preocupação no Galo agora é o volante Otávio que vinha sendo o titular da equipe ontem saiu ainda no primeiro tempo no jogo contra o Penharol com uma fisgada muscular na coxa esquerda e pela entrevista do Otávio na saída do campo que ele sentiu algo ali tem uma situação, alguma lesão que ele ainda vai saber com o resultado do exame de imagem. Sobre o Gustavo Scarpa, a informação oficial do Atlético é que ele tem um problema, uma espécie de frieira em um dos pés, mas não estava vetado, como ficou fora de vários treinamentos da semana, a opção do Milito por não utilizá-lo durante a partida estava como opção no banco de reservas, mas não entrou diante do Penharol ontem em Montevideo. Cirilo? Obrigado, Claudio. Edu Panzi, um abraço, bom dia, Edu. Tudo bem, Cirilo, bom dia. Tudo certo, como você observou essa derrota do Atlético, hein, Edu? Ah, a primeira, uma hora ia chegar, chegou com o adversário jogando bem, sendo inteligente, muito concentrado, sabendo marcar as principais ações do Atlético, que teve muita dificuldade, achei que individualmente, do meio pra frente, a turma jogou muito mal, a dupla Paulinho e Hulk jogando mal, errando quase tudo, Paulinho apagadíssimo, Zarate muito pouco participativo, notei no início do jogo, você há de se recordar no jogo contra o Rosário Central, que eu falei que estavam dando muita liberdade pros volantes do Atlético trabalharem a bola, né? E o Penharol não deu essa liberdade, o Otávio recebia essa bola dos zagueiros, eram dois, três jogadores na marcação, ele acabou tendo a lesão, e aí o Franco que foi fazer a do Otávio foi amarelado ainda no primeiro tempo, o Milito é obrigado a atirar também, pra não correr esse risco, iniciou o jogo com o Gemerson, e eu falei a semana toda, ó, acho que vai com o Gemerson, porque imagina o Penharol atacando o Atlético, e o Penharol não atacou o Atlético, né? Ficou postado atrás, tentando jogar no contra-ataque, o que que ele faz? Olha, eu pus o Gemerson pra tentar conter um time que vai me atacar, esse time não me atacou, vou tirar o Gemerson. E aí, erros, o Igor Gomes comete dois erros em duas faltas desnecessárias, o erro na saída do gol do Everson, não acho que o Everson falhou no segundo gol, era uma bola muito difícil, se alguém tira aquela bola pra escanteio, pra lateral, estaríamos falando uma grande defesa do Everson na cobrança de falta, mas enfim, respeito quem acha que falhou, acho totalmente normal. Fato é que o Atlético foi pior do que o adversário, e a gente precisa reconhecer os méritos no Penharol do Diego Aguirre, que trabalhou muito bem no jogo, muito bem mesmo, e venceu o Atlético. Alexandre Simões, um abraço, bom dia Simões. Bom dia, Cirilo, tudo tranquilo? Tudo certo, ô Simões, pra você os motivos que levaram aí o Atlético a sair derrotado pela primeira vez após treze jogos, né? No comando técnico de Gabriel Milito, Simões. Ô Cirilo, assim, eu tenho uma maneira meio conservadora de ver o futebol, sabe? Eu eu não gosto muito dessas situações de ir trocando volante, zagueiro por atacante, eu até terminou o jogo com quatro atacantes ontem, até porque na final do campeonato mineiro se justificava, porque o Atlético tava perdendo pro Cruzeiro de um a zero e só seria campeão se vencesse. Então era tudo ou nada. Ontem não era tudo ou nada pro Galo, muito pelo contrário, o empate não era um resultado desastroso naquela briga pelo primeiro lugar geral ou no mínimo pelo segundo lugar geral, né? Porque o Galo já tinha já tinha doze pontos. Então eu acho que é foi uma noite ruim e isso vai acontecer outras vezes, acontece no futebol, não desqualifique em hipótese alguma, muito pelo contrário, o que pode é fortalecer o trabalho do Milito pela experiência vivida e vivida num momento em que o estrago é pouco, né? O Galo já é o primeiro colocado do grupo dele, não vai deixar de ser em hipótese alguma e vai ter uma das uma das melhores campanhas, mas não me agrada esse estilo de ir de ir por tudo ou nada a a qualquer custo num jogo que inclusive tava de certa forma controlado. Daqui a pouquinho tem Rádio Esportes Debate, vamos falar mais disso, já já também no intervalo interativo, seguiremos falando sobre essa derrota do Atlético. Lembrando que ontem também o River Plate esteve em campo, fez dois a zero contra o Libertar, chegou a liderança geral da Libertadores, atingiu treze pontos no grupo H, tem um saldo mais positivo que o do Tadieres, que fez um a zero contra o Cobressal no grupo B, chave do São Paulo, também chegou aos treze pontos. Também nessa terça o Júnior Barranquilla venceu a LDU em Quito por um a zero, segue líder, agora com nove pontos no grupo D, é o grupo do Botafogo. E milionários e palestino ficaram no empate por um a um pela chave do Flamengo, grupo E. Destaques de hoje pro líder disparado do grupo F, o Palmeiras, em casa contra o Independiente Del Valle, às nove e meia, pode também chegar a treze pontos o Palmeiras. No mesmo horário, o Flamengo pega o Bolívar pelo grupo E, precisando vencer pra voltar à zona de classificação antes da rodada final. O Bolívar é mais um que também pode chegar a treze pontos nessa história da disputa pela liderança geral. Cê tá precisando... Falta Cláudio Rezende, fala Cláudio. Cirilo, os ingressos para o jogo de domingo, horário é bom, horário nobre, quatro da tarde, Arena MRV, continuam a venda pelo site do Atlético e o bilhete mais barato para o sócio Galo Naveia, a partir de trinta e cinco reais. Tem aquela promoção, né, de ingressos adicionais também, pra sócio, a expectativa é de um bom público no fim de semana, o Atlético agora dá um tempo na Copa Libertadores, só no início de junho, a partida contra o Caracas, antes o Atlético tem duelos importantes, né, no Brasileirão, o Bahia agora no domingo, semana que vem tem o duelo de volta da Copa, na semana que vem vai a Recife para o jogo de volta contra o Esporte e depois na sequência ainda o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Só depois que volta a pensar em Copa Libertadores, como o Galo tem aí o objetivo de ficar com uma das melhores campanhas nesta fase de grupos, na classificação geral, vai ter que ficar observando os jogos de hoje e também amanhã na competição e fazer o dever de casa contra o Caracas. É o pensamento da sequência do Galo na temporada perdeu e perdeu numa hora que ainda não veio uma eliminação, pelo menos desse lado positivo.